Vamos pegar a foto aqui. Vamos pegar a foto aqui. Não devem nem atender as pessoas. Segue, para todas! Caraca! Caraca! Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?